Olá escritor, tudo bem? Aqui é a Flávia Arte, eu sou editora e publisher e eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho pra te fazer um convite muito especial. Do dia 6 ao dia 10 de julho vai acontecer a Semana da Escrita Criativa, um evento 100% online gratuito com o objetivo de discutir os aspectos mais importantes da criação ficcional. Ou seja, a gente vai falar sobre tudo aquilo que você precisa saber pra escrever um livro capaz de engajar editores e leitores, seja ele um romance, uma novela, um livro de contos, uma biografia. Se você já me acompanha aqui pelo Carreira Literária, você sabe que a gente organiza a Semana da Escrita Criativa uma ou duas vezes por ano. Mas, dessa vez, ela vai ter um formato totalmente novo e eu tô muito entusiasmada e ansiosa pra compartilhar isso com você. Vai ser uma semana inteira de vídeos-aulas inéditas, com técnicas e ferramentas que eu nunca ensinei antes, lives pra você poder tirar suas dúvidas comigo, grupo de discussão fechado no Facebook, no WhatsApp, onde a gente vai poder discutir os temas das aulas, material de apoio e muito, muito mais. Enfim, vai ser uma semana intensa e transformadora e, como eu disse, 100% online e gratuita. Tudo que você precisa fazer é se inscrever colocando o seu e-mail aqui embaixo ou através do link que tá na descrição, se você estiver assistindo esse vídeo, pelo YouTube ou pelo link que tá disponível na nossa bio, no nosso perfil, se você estiver assistindo pelo Instagram. E, claro, reservar também a semana do dia 6 ao dia 10 de julho pra acompanhar aqui a nossa programação porque vai ser realmente uma oportunidade única. É isso, escritor. Eu vejo você no dia 6. Até lá!